Fala aí galera, beleza? Desert aqui, gravando mais um vídeo de Minecraft Mas, dessa vez eu resolvi dar uma parada na estrada de ferro até a selva E resolvi fazer uma construção, um tanto quanto grande E que tá me dando muito trabalho pra conseguir recurso pra ela e... Bom, vamos dar uma olhada nela, como é que ela tá por enquanto Eu achei um terreno bem plano aqui, de planície, eu tive que destruir bem pouco Bem pouco não, né? Tive que destruir alguns blocos de terra Pra começar a construção dele, pra ficar do jeito que eu queria Tá aqui a parte da frente Eu tô pensando em fazer um castelo Mas, ainda tem alguns problemas Eu pensei em fazer um portão automático Mas, com certeza vou precisar de mais 6 pistões 6 em cima, 6 embaixo Só que, não são pistões normais E sim os pistões com... Com as bolinhas que a... Que a slime dropa, né? O Stick Piston Porque senão não vai dar certo aqui Tenho quase certeza que é isso que tá faltando Mas... Eu acho que em pouco tempo eu termino Se eu conseguir encontrar slime, né? Porque eu não consigo encontrar quase nenhuma nesse mundo Eu não sei o que que acontece Já tentei fazer um mob spawn de slime Um não, né? Três Mas nenhum dele deu nenhum resultado ainda Aí aqui vai ser a parte da frente Eu acho que eu vou construir Tipo um jardim Aqui Fazer também Quebrar aqui Colocar Fazer tipo uma ruinha Mas não de cobblestone De outro tipo de pedra Também colocar aqui jardim Chafariz Umas coisas bem legais Assim Pra enfeitar o castelo E aqui vai ser o castelo mesmo Já tem um muro Até que bem alto Cinco blocos Eu vou tentar construir bem alto o castelo Que eu tô no nível 71 E agora dá pra construir até o 256 Mas eu acho que vai ser Um tanto quanto difícil De chegar esse castelo até o 256 Talvez só uma torre, né? Na parte central dele Chegue Mas Mas eu acho que vai ser Difícil fazer isso Porque eu vou precisar de muita pedra Eu só consegui coletar esse tanto Já demorou pra caramba Já Eu dei sorte que eu encantei Uma picareta de diamante Com o Unbreaking 2 Que ela demora muito mais pra quebrar Ela já demora pra quebrar Por ser de diamante Mas com o Unbreaking 2 Ela demora muito mais E foi muito bom isso Porque eu consegui extrair muita pedra E não foi nem metade ainda da vida útil da picareta Tô fazendo um vídeo rápido hoje Só pra mostrar mesmo O esboço do castelo Eu já tenho algumas ideias na minha cabeça De como eu vou decorar ele De como eu vou fazer os muros Tenho que fazer também O muro pra as aranhas não entrarem Tem que fazer ele um pouco puxado pra fora Isso vai ser mais ou menos uma fortaleza mesmo Quebrar aqui Pra não ter Perigo de ninguém entrar Ninguém vai entrar, né? Só eu jogo no mundo Mas é mais a parte visual mesmo Acho que também vou fazer uma ponte Aqui na frente Não sei se vai ser uma ponte elevada Até porque eu nunca vi um projeto desse Em nenhum vídeo do Minecraft Mas eu vou ver o que eu consigo fazer Pra não ficar uma coisa tosca E ficar alguma coisa legal Mas eu já tenho uma ideia Na minha cabeça de como eu vou fazer E aqui eu vou tentar afundar Eu acho que três blocos Três ou dois Ou esses dois Ou os três aqui Mas eu acho que esses dois Vai ficar mais barato E mais fácil Talvez não fique tão bonito Mas já serve Pra fazer um rio em volta do castelo Vai ficar bem legal, eu acho E aqui é bem grande Eu dei sorte de achar Esse terreno bem plano Vai ficar bem legal, eu acho Aqui agora Ele tá feio pra caramba, né? Você fala Pô, o cara construiu Parede de cabossone Mas No final No final vai ficar legal, sim Agora tá Escurecendo Eu montei uma estação de trabalho aqui Pra eu poder dormir E fazer as minhas coisas E não precisar me preocupar tanto com os monstros Porque nessa região O respaldo de monstros É bem alto Mas é isso então Fazendo um vídeo rápido Pra mostrar aqui O que eu tô fazendo E por enquanto é só isso Mas eu acho que em pouco tempo Eu já monto alguma coisa Já Olhando o terreno Você já tem uma ideia melhor Do que você pode fazer Do que dá pra você fazer, né? Porque o terreno é bem grande Pelo que eu lembro é Ele tem 49 blocos Por 23 49 assim 23 assim Não 42 assim 29 assim E aqui eu não contei ainda Mas Aqui não tem tanto problema Mas é isso então, galera Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí E Por hoje é só E se você Gostou bastante Favorite também Que ajuda Se quiser se inscrever no canal Também Não tem muitos inscritos Por enquanto Mas Eu acho que Isso é temporário Eu vou tentar fazer Alguns vídeos novos Alguns vídeos novos De Lançamentos Demos Lançamentos não Eu não tenho tanto dinheiro Pra ficar comprando jogos Pra ficar comprando jogos Mas Se tiver Demos Coisas gratuitas Eu baixo E faço Um review Da demo Que eu acho que é mais fácil Do que ficar comprando Jogos e jogos Sendo que eu não vou gostar De muitos Mas Então é isso Desert falando E Indo embora Pra casa Pra pegar mais pedra Falou, galera Tchau 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 At Tchau